Quanto dano moço, não sei o que ta acontecendo. Como chama essa empresa aqui? Blog Clica aqui Vou pegar isso aqui, ó. Boa viagem! Não sei pra que eu tô indo pra lá. Fala, Renato Marques, como tu tá? Como tu tá? Como tá tu? Como tu tá? Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. O que é isso? O que é isso? Porque eu sou profissional aqui, ó. Test barbeiro. Na rotatória, pegue a segunda saída. Rapaz, que rotatória é essa, moço? Que rotatória é essa? Saia agora. Vire a direita. Essa mãe acha que manda, né? Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Vire a direita. Vire a direita. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Vire a direita. Vire a direita. Vou levar a flor. Quem que é o rei da horta? Quem é o rei da horta? Enter. Vamos nessa. Quem que é o rei da horta? Caminhão carregado. Boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso. Abre a direita. Abre a direita. Abre a direita. Vire à esquerda. Quem sabe quem é o rei da horta? Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Eu achei que isso aqui era uma estrada de terra. Ninguém sabe quem é o rei da horta. Ninguém sabe, cara, não. Quem é o rei da horta? Ninguém sabe quem é o rei da horta. 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 Opa, valeu pelo follow Valeu Siga em frente É o Renato Marques Prepare-se para virar à esquerda Quem é o rei da horta? Vire à esquerda Prepare-se para virar à esquerda Você não sabe quem é o rei da horta Vire à esquerda Vai, sai da cidade logo Que você vai parar de ficar falando Aqui é o rei da horta É o rei? Ei, pô Vamos embora Olá, Rocha Gamer Como o senhor está? Tudo beleza? Na rotatória, pegue a segunda saída Segunda? Saia agora Já saí Se eu passar no lugar que eu estou achando aqui Continue à esquerda E depois vire à esquerda Ô, Rodrigo, valeu pelo like Tudo beleza, graças a Deus Vire à esquerda Virando à esquerda Como o andado Você derrubar a placa Acabei de arrumar o caminhão agora Caramba Até 1% Fala sério Você não dá 1% de chassis Prepare-se para virar à direita Preparando Virando à direita Vire à direita Fala de novo Na rotatória, pegue a segunda saída Eu? Eu tenho, você tem? Saia agora Vire à direita Eu não, sou motorista de uma, certo? Você tem ou você é? Perdi onde que eu tinha que virar? Onde que eu tinha que virar? Perdi mesmo Vixe Aqui é contramão, ó Eu vou passar aqui mesmo Oi, Beto How are you? Ah, eu não passei na balança, tá vendo? Ali tem uma balança, ó Aqui tem uma balança Aqui tem uma balança Que você passa acima dela e já pesa, quer ver? Aqui, ó Olha lá Você viu? Me deu peso depois Eu nem trezei, eu já dei o peso no meu caminhão É o... Fast and rasteiro Estou fast and rasteiro Não vai abrir não? Tem um lugar aqui Que é legal pra caramba Oxi Tem um lugar aqui, ó Mais pra frente Tem um Aí depois daquela Ah, é só pra quem Ah, é aqui, ó É aqui, ó É aqui, ó É só pra quem chega É só pra quem chega, não é pra quem sai Esse mapa é o original do jogo Rocha Mala, Márcio Cunha Como o senhor está? Tudo certo, nada resolvi Nada resolvi, tudo certo Bulgária Bem Muito bem Eu já tirei uma foto aqui Calculando uma nova rota Por que calculando uma... Uma nova rota, Fih? Não fiz nada diferente, ó Continue à direita E depois vire à direita Estou entendendo Vire à direita Esse lugar aqui é muito ajeitado, né? Ah, rapaz Da Ciela Aqui é um pedágio, ó E lá na frente é um... Uma barreira pra você inspecionar no caminhão É quase igual Mas é diferente É quase igual, mas é diferente É quase igual, mas é diferente SFS.com Pegou aqui que sobra de um lado, ó Ô, Ricardo Valeu pelo like Prepare-se para sair à esquerda Onde é a esquerda? Pega a saída à esquerda E depois vire à direita Tudo que é pegue e saída O áudio é diferente Tudo que é pegue e saída O áudio está diferente Na rotatória Pegue a terceira saída Ó, ó lá Pegue a terceira saída Já está diferente Mantenha-se à direita Ó, já está mais alto Saia agora Assim não dá Assim não dá Assim não é possível Tô limitado Sessenta quilômetros por hora Aqui, ó Eu acho que eu já tô fora da cidade Tô não Opa, tem um presente parado ali Tem dois Deu algum problema no presente aí Tá saindo no meio do mato O que aconteceu? Entregou no lugar errado Acho que eu vou ultrapassar, né? Vou ultrapassar ou não vou? Eu acho que vai afinar o domingo aqui, ó É, não tem faixa ainda Vou ultrapassar não Seguiu os caras aí, né? Falta aqui dois quilômetros Logo ali Continue à direita E depois Pegue a saída à direita Ó lá, mudou o áudio Você não dá Pegue a saída à direita Aí eu não sei quem que eu escuto Se eu escuto essa ou se eu escuto a outra Como é que faz? Você está chegando ao seu destino Ok, thank you so much Prepare-se para virar à direita Vire à direita Prepare-se para virar à direita Eu vou chegar na empresa Já vai registrar Vire à direita Ok, zone Tanto virar agora Prepare-se para virar à esquerda Vou chegar lá na empresa Já vai registrar A hora que eu entrar no portão Vire à esquerda Quer ver? Finalmente chegamos Só porque eu falei Tem hora que dá Tem hora que não Ixi Me bananei todo aqui Tá totalmente errado isso aqui Tá totalmente errado isso aqui Que empresa com a frente suja, né? Que sujeira, moça Quem passou aqui? Ah Paciência não Caminhão descarregado E disponível para a próxima viagem Fim da viagem Registrada com sucesso Vou mudar um negócio Vamos mudar um negócio Vamos mudar um negócio Subscreve Fertex Isso aí Follow Meus Bons Você conhece o Follow Meus Bons? No meu aqui Eu coloquei o áudio Do chave Divulgar o que? O senhor O aplicativo tem que instalar Igual Isso Não posso falar esse nome Que eu Não posso fazer propaganda dele, né? Ficar falando de outro Aí fica feio pra mim, né? Eu falo assim, ó Vai lá Não posso Tá Então A pessoa é que nós começamos primeiro Que é essa criatura aí, né? Mas tudo bem Eu sou Vou me apresentar Eu sou o .com Eu sou o cara Que Fez o ETSFS Certo? Porque não tá no chat Não é Acho que é porque o povo vai embora Eu não sei se eu E eu tô Fazendo uma alteração nele Neste exato momento Já fiz Já vou Puxar de novo Mas ele tem algumas diferenças O ETSFS existe Já vai fazer Esse ano Vai fazer 2015 Vai fazer 5 anos ETSFS E E E E aqui a gente tem um sistema Diferente Não é só É Não é só fazer KM Aqui tem um esquema de pontos Igual Se você pegar Se você pegar Hoje, né? Com o ProMods Se você pegar uma carga No mercado de carga Ou se você pegar Contrato externo Ou mercado externo Se você olhar no Canto direito Aqui do aplicativo Aqui, ó Aqui em cima Aqui, ó Tem o pontos Então cada viagem Que você faz Você recebe uma quantidade De pontos E esses pontos Vai somando na sua Lá no site E Com esses pontos Você consegue abrir empresa E você consegue Na empresa Comprar diesel Transportar o diesel Para alimentar a empresa E tudo mais E algumas coisas más Opa, ponto com Tudo bom? Tudo bom Alô? Oi Opa Boa viagem Opa Ponto com Oi Alô? Ué, eu tô falando Você não tá me ouvindo? Oi 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 Oê Por que que ele não me escuta? Por que que ele não me escuta? Ela falou Alguma coisa Oi 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 Por que que o meu ato Tá muda aqui Oi 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 Meu discórdia não tá funcionando Será que é porque ele tá status offline? É por isso É não sei porque que eu não tô falando Eu não sei porque eu não tô falando Oi 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 Não sai meu áudio lá Não sei porque meu auto não sai lá, não sai, não sei, não sei, nem sei onde foi parar a minha carga, eu não peguei, ué, tá aqui ó, alô, alô, oiê, ah tá lá atrás, eu não sei porque meu auto não está falando, meu auto não tá funcionando aí no discord, ó lá, saiu, saiu também, o povo acha que eu não tô aqui, mas eu tô, não sei porque, não fala, por que que eu tô invisível, por que que o meu status é de invisível, como meu audio não sai, ah, não posso perder tempo com isso agora não, vamos pro site. O que que é um MVP? Já é ninja Vai, já é ninja Ah, vou dar entra aqui Tudo preparado, podemos partir Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Não é por nada não, gente Caminhão carregado, boa viagem Início da viagem Registrada com sucesso Vou demitir essa mulher aí Porque não dá, tá demitida Ela fala demais Eu tô falando meu ouvido aqui Não dá O povo vem falar comigo e eu não consigo falar Não é culpa minha, gente Esse Discord aí que tá revoltado Não sei o que tá acontecendo Olha lá, chegou de novo Oi Oi Tá me escutando? Eu tô É porque eu vi aquele arquivo lá que se me mandou lá É... Deixa eu ficar aí só um momento Que maneiro é o caminho aqui, Renato Marques Aqui é profissional Eu até desligo esse GPS aqui, ó Quer ver? Vou desligar esse GPS Que isso vai ver que eu vou continuar minha viagem Aí eu desliguei o GPS Você me mandou aquele arquivo lá Eu bloqueei Lá na pasta do ETSFS Certo Vem dois arquivos, né? Três, não é? Tem até arquivo, deixa eu ver Não é, três Cadê, cadê? Ah tá, o ETSFS 32.dll E o outro S64.dll Aí eu coloquei os dois aqui, né? E o executado? Junto com um instalador, se não me engano, né? Não, não é instalador não É executado Aí eu clico em cima dele Aperto OK Aí já abre o aplicativo, entendeu? Isso Ó, aí eu vou botar a senha aqui Minha voz não tá saindo Vou botar a senha Um, dois, três, um Não, não entra Aí você falou assim que isso era pra ver se o É, tinha o Como é que eu posso dizer? Você criou o arquivo Você criou o arquivo Tinha o A DLL lá que você falou comigo Esse ETSFS Log.log Não tem esse arquivo Então eu vou botar na pasta Será que eu tenho que instalar ele? Não Eu vou ter que alterar de novo De passar Quando eu puder falar Quando eu puder falar Quando eu puder falar Não, eu não tô ouvindo Não Dá um toque Olha lá, ele tá mandando mensagem Quando eu puder falar Dá um toque Por que que não fala, velho? Vou ter que fechar esse Discord E abrir de novo Será que eu tenho que fazer isso? Nice to meet you Pô, ponto com Ó Ai, meu Deus do céu Ninguém me escuta Nice Ninguém me ouve Olha lá Lá Oi O povo acha assim Esse cara é chato, né? Não fala comigo A gente chama Ele não responde O cara é chato Descobri o TAR novo O velhico tá novo Não é hora, né? É hora de dormir Não é hora de jogar, não Cama Vou ter que sair, né? E entrar de novo Aí, Renato Marques Sem GPS, ó Fala aí Tô errando o caminho aí, ó Ó Sem GPS nenhum Esse caminho não quer andar, moço Não quer passar de 60 É, ué Tô sem Cadê? Cadê o GPS ali? Que eu não tô vendo Eu não tô vendo GPS Você tá vendo GPS aí Eu não tô vendo Tô vendo Nem o GPS aí Liberou Soltou o truque agora Soltou o bichão agora Segura aí Segura essa montanha aqui Que vai passar 200 por hora Acelera a montanha Oh, acelera a montanha não Acelera caminhão É só apertar um botão Que buzina Cê acha? A curva, hein? A curva perigosa aqui, ó Ó Apertar o freio motor Oi, que perigo A outra lá na frente Lá Que eu sei que tá Ali na frente Eu sei que tem que virar Ali na frente tem que virar Que eu vi no mapa antes de De fazer a viagem Aqui vira, ó .com Oi .com Eu Presente Ma Oê .com Eu Vou fechar Vou fechar esses discords Não Vou falar Se der .com Não dá Conversa com a gente Não dá Noi na frente Noi na pinta Playboy DVD Eu achei que ele tava me ouvindo Da outra vez Porque ele tava falando Falando E eu respondendo E ele continuou falando Não, não é possível Que eles tenham me ouvido Né Mas É O que será que passa Será que o cara Fala assim Ele tá conectado E saiu Deixou ligado Ou ele Não quer falar comigo Como será O que passa na cabeça É Isso aí Mais uma Não dá nem moral, né Caramba, velho Será que ele sabe Que eu tô em live Acho que não, né Oi Será que ele escutou Mamãe Não, não Tá falando Papá Tá falando Ai, ai Tá vendo Eu sou o Capsu Tinha que ter Descendo pra outra sala Não Não ia ficar daqui Só Cabeça de melão Ó o tomato ali Viu o tomato Tomato vermelho Tomatão Tomatão Opa, opa, opa É uma fazenda É uma fazenda Vamos ver como é que tá Estrada aqui Estrada que era de terra Que o asfalto cobriu Estrada que hoje Chamaram da via Você está chegando ao seu destino Deixa eu pôr o GPS aqui pra mim ver Senão como é que eu vou saber A hora que eu tô chegando Aí, cheguei, ó Você viu Cheguei sem saber Sem saber Eu cheguei Na cidade Sem GPS Cheguei na empresa Sem GPS Sem saber Olha lá Saiu Olha como é que balança Quem que é? Cardovo Fala Preguinha Vou entrar na empresa Agora Olha Tá em sétimo Tá muito devagar Terra vermelha, hein Você viu, Renato Marques Você ficou falando Que eu ia Me perder, né Você registra a sua empresa Rocha Você tem que fazer 50 pontos no site Depois que você fizer 50 pontos Você loga E vai ser a opção lá Criar empresa Mas lá no site Explica tudo, viu Tem um Umas regrinhas lá Pra ler e tal Você tem que transportar o diesel Pra você ter diesel no caminhão Pra não descontar Pontos Ô, Juninho Você viu que tem uns caras Rodando pra caramba Na ETS Você fez lá, né Na empresa lá, né Ai, apertei o R Caminhão descarregado Caminhão descarregado E disponível Para a próxima viagem Fim da viagem Registrada com sucesso Acho que eu achei um jeito De não dar mais problema No fim Deixa eu fechar esse Discord E abrir de novo Isso aqui Porque tá ficando Meio chato, né Os caras Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou continuar aqui Só que eu vou descer lá Apoio ausente E depois eu volto E chamo o cara Certo ou errado Vamos puxar mais uma Sim Ou não Sim Claro Promods é economia Promods, World of Trucks É tudo economia O Esse mercado aqui, ó Esse mercado de carga É tudo igual aqui, ó A World of Trucks Tudo igual Tudo igual Mas é diferente Por quê? Porque você não escolhe Carga aqui E o limite de velocidade É o 110 Sério, Juninho? Os caras estão rodando muito, hein Então é aqui, ó Eu não vi esses caras ainda Aqui, ó Qual que é a diferença Da economia do Promods Pro World of Trucks É Onde você pega a carga E o mapa que você vai rodar, né E O ponto aqui é um pouco menos Tá, gente Aqui o ponto é um pouco menos Vai ganhar do mesmo jeito Certo? Certo ou errado? E, ó Vou falar um negócio pra vocês Vou pedir um negócio pra vocês Sei que vocês é tudo bonito aí Vou entrar lá no Pan Precisa de ajuda, hein Precisa de ajuda Dos bonitão aí Pera que eu tô chegando Tô chegando Opa Cheguei no chat Por favor Oh, caramba Fiz coisa errada Aqui, ó Pessoal que é Companheiro aí Pá É Deixa eu pegar o link Passar pra vocês aí Pessoal dar uma força Da galera aí A força da galera De cowboy E lá E lá e Pã Me seguir Pã Eu preciso atingir uma meta E eu preciso da meta E eu só consigo a meta Com a meta e a meta Aí sim Quero ver se vai ficar mesmo Que, ó Dessa vez eu vou rodar o rank Você vai ver quem vai ficar Primeiro nesse rank aí Dessa vez sou eu, fi Prepara que eu tô chegando Prepara que eu tô chegando, ó Vou comer poeira Ó Ó o motor Preparado, ó Eu não sei se eu descarregou Quando tava Lá no menu Ou quando saiu depois Você vai ver então Primeirão aqui, ó O selo já é meu Excelente, primeiro lugar Primeiro que eu vou ganhar Primeiro de muitos Primeiro de moito Vou fazer uma mais longa agora Vou levar Ah, não quero sair dessa Desse mapa aqui Eu quero ir mais Para baixo Para baixo Para baixo Deixa eu mudar uma opção Aqui, ó Tem a opçãozinha aqui, ó Opções Jogo É... Distância preferida Para cargas Tá vendo que aqui, ó Pra lá Dirigir Mercado de carga Onde que eu tô? Ah, não Não posso ir no mercado de carga, não Tem que vir aqui, ó Então, pessoal Então, pessoal Vamos lá Onde eu passei Dá uma forcinha lá Bonitão Mercado de carga O mercado de carga Não mudou nada, né? Bom Ah, eu não quero ir lá Pra... 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 Pegar, ó Vou pegar uma outra Aqui pra baixo Então, depois Na vez Tem outra Lá pra baixo Vai pra baixo Vê se tem uma Não tem, ó Então, vamos lá Pra cima, vai Romênia Essa Romênia É nova? É, não é? Opa Valeu Pela... Pela cola Matou a sede, hein Matou a sede Matou a sede Vamos lá pra cima Depois a gente desce Pegou a carga? Acho que não pegou não, né? O pan do game Salve Cara, eu podia pegar uma do Contrato externo, né? Eu tô com o meu caminhão Por que que eu não posso pegar do mercado? Ah, você vai mudar o lado Não quero ir pra lá, não Vou lá pra aquele canto Lá mesmo Cadê? Mercado Ó Mercado Oh, caramba Não é que não É aqui, ó Contrato externo Ah, mercado externo Só tem esse aqui, ó Não, não quero não Mercado de carga mesmo Vamos lá pra aquele lado de lá Que eu peguei lá Cadê? Ah, sumiu minha carga? Eu já peguei Nem sei o que eu fiz aqui, velho O que eu fiz aqui? Aô Opa M Meu caminhão tá andando Ah, tá ali, ó Já tá lá, já, cara Ô, Jairus de Minas Conselhos Como é que tu tá? Porque o mapa ali não deixa ver, ó Isso aí Esse vidinho aqui tá boa, hein, ó Ó Alguém viu minha carga? Ah, ali, ó É ali ou não? Botou ele errado Ah Ha Achei Bonada Que é motorista profissional Esse baú refrigerado aqui Tá chique, hein, velho Ó O branco tá até me cegando ali Ó 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 Enter Já deixou o caminhão afogar porque tinha que desligar, né? Então já fica tudo certo Caminhão carregado. Boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso. Ó. Acelera. Acelera no curado. Ó. A estrada está. Vixe. Deu probleminha aqui. Escorregou. Escorregou caramba. Bala James. O chão está meio molhado. Os asfalto aqui é tudo rachado. Olha. Tem um racho. Não é PC não. É o pneu que está liso demais. É o pneuzinho que está ali demais. Demais da conta. Opa. Até eu fiquei zonza agora. Mexi o mouse aqui velho. A sensibilidade está muito alta esse mouse aqui. Vou se bora. Fiquem atentos que o primeiro lugar é meu nesse ranking aí. Se bem se tá. Viagem de no mínimo 3.000 km por dia aí. É uma viagem só. 500 mil pontos na veia. 300 mil pontos numa viagem só. E pá. Você sabe que aqui faz ponto. Zero de dano. Zero de consumo. Zero de zero. Assim como o mais um é um. Vou ganhar esse ranking. Esqueci do zoom. Zumba, man. 5.000 km por dia. Isso é pouco. 6.000. 2.000 de 3.000. Não é na veia. Não é bora no DVD. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Fazer 3 de 1.000 e uma de 2.000. Tem uma meta aí. Quando eu bater a meta. Eu estabeleço outra meta. Quando eu bater a meta que eu estabeleci. Eu coloco outra meta. E assim vai. Até eu chegar em primeiro. Vamos dar uma olhada no ambiente aí. Ver como é que tá. Tá. Ambiente. Opa. Ambiente. Verde. Não posso passar do outro lado. Aqui é curva. É bom fazer por dentro. É difícil demais fazer curva. É bom fazer por dentro. Dois. Can't choose. Is. Bad. Nice. To meet you. Pero que si. Pero que no. Yo soy muy bien. No piloto. Piloto. Muy. não pode ter que fazer uma boa viaja para que os puertos seja muito grande assim como tem que ler a placa para você saber onde você vai viu você ler a placa que aí você sabe para onde você vai eu li ali mas não deu tempo de falar mas eu li e aí você chega vai pelas placas ó tá opa guarda-reio machuca mas dó dói na placa lá eu vou lá para Constantana lá ó ó tem que seguir reto e eu vou lá para Constanta 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 estrada eu tenho que chego lá e a gente chega lá ó tem placa segue reto não vira não quando você ver uma placa você vira na quinta-feira pela meia-noite você estará dormir a rodar farei direto para nunca me apanhar você vai ver então se eu não vou te apanhar fica tranquilo e a hora que você tiver dormir eu vou tá acordado e ver aí como é que faz eu vou tá fazendo ponto e aí eu vou ficar em primeiro lugar assim ó pã 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 e eu em primeiro sem segundo depois sem primeiro e eu em segundo eu em segundo sem primeiro e eu em segundo sem primeiro depois eu em segundo sem primeiro de novo eu vou te passar e aí e aí é um carro ali parado que tu tá fazendo aí e e e assim ó 80 90 por hora sem muita pressa eu vou chegar lá eu vou fazer mil quinhentos pontos a falar nisso vou alterar uma regra lá no no site lá que eu não vou dar selo para menos de mil pontos não motorista para com isso tem que ter pelo menos 1500 pontos para ganhar um selo só não vou fazer selo não fica fazendo selo para 600 pontos 500 pontos não e nem a pau Juvenal nem a pau eu nem vou dormir vou fazer direto também você vai ver só e aí oi oi ai ai é isso aí né se ele não dá certo mesmo não destem para lá a falar em seu tem que fazer um selo novo para esse ano né não posso usar o mesmo selo do ano passado ano novo e da Então tem que fazer um selinho novo, que tá né. Construir um El Celo Nuevo para 2020, para 2020. Vai ter essa fiação, vai fazer cinco anos esse ano, cinco, cinco anos, é muito novo, né. Cinco anos de vídeo aqui. Que tipo de... Como assim um prêmio? Ó, uma coisa interessante, um negócio que eu falo pra vocês, é... Pra fazer, pra se desligar o caminhão, pra tentar fazer média, não faz, e o caminhão desligado não faz média. Só faz média com o caminhão ligado. O argumento que você desliga o caminhão, ele não faz média. Não, 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 não. Não faz média, porque só não tá gastando combustível. Então, vai fazer média. A média é feita somente com ele ligado. Se eu desligar aqui, ó. Não vai aumentar o meu consumo lá, não vai diminuir o meu consumo, não vou consumir. Só não posso ficar muito aqui, porque... Será que eu consigo deixar a luz ligada aqui? Vamos ver. Ai, fui quicado. Ai, caramba! Fui testar a média aí, ó. Fui quicado. Caciu! Tá bom que eu faço um teste aqui de... Ver se não vai finalizar a minha carga. Aribaba! Tá vendo? Pode andar com o farol apagado. Vamos, pessoal. Vamos nos seguir aí. Vamos? Vamos nos seguir. Clica aí. Seguir. Clica aí. Opa! Aumentou um. Dois ou um. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Deixa eu compartilhar isso aqui, pá. Vamos lá. Vamos aqui agora, pá. Pipipopó. Vai login? 1.088. Tem ninguém aqui, quase. Precisa ir pro ProMods, né? Vai fazer uns testes lá. Se não, como é que faz, né? Amanhã eu vou rodar no ProMods. ProMods que não vai fazer umas cargas lá. Eu acho que tinha que ter um prêmio também pra mim, viu? Eu acho que tinha que ter. Mas eu não tenho. Triste. É triste. É triste isso. Eu não tenho prêmio. Nenhum prêmio. Eu só desingato. Mas sem ter o motor desligado. Porque quando passando na cidade, temos que ir a 61 anos. Sempre a mais de 60. É, na cidade é 60 mesmo, né? Limitado por eles. Se não, eu vou passar 500 por hora lá. Machado Lobo. Valeu, senhor. Valeu, senhor. Maravilhinho. Nesse momento estamos passando pela rodovia. De asfalto. Chegando na... Nesse desvio que eu não vou usar. Porque... Tá escrito 3, alguma coisa ali. A placa ali não fala que é pra mim virar. Então... Eu tô indo lá pra... Constanta. Constanta... Muda de planta. Constanta muda de planta lá atrás. Pesa... 3 toneladas só. Só isso. Não dá ponto. Quase nada. Constanta... Se não dá. Eu tô saindo daquela empresa ali, ó. Falei que tá escrito lá. Caso... Caso não usasse as 10 faça. Vou entregar lá no K4. Foi assim que ia acontecer. Quando... Opa, um truque aí. Pá, pá, pá. Aô. Aô, pá. Brasileiro. Beleza. Nice. How are you? Descobri a Varna. Bom. Olha lá. Aquela placa de comprimento ali, ó. Bom. Semáforo. Já foi. Fiquei olhando o bom lá e passei. Esse cara tá esperando o 11 ali. Vai ficar esperando por muito tempo. Semáforo aqui é pra cima. Olha lá. Olha lá. Tá até pra fazer um balanço aí, ó. Olha ali. Cacildos. Bastante curvinhas ali. Pela frente. Eu só não fui reto porque ali não tem jeito. Se não tinha ido reto. Não tem placa falando que tem que virar pra cá. Se não dá. Tem uma garagemzinha aqui, ó. E eu não tenho ela ainda. Nem vou comprar também. O importante é chegar, né. Inteiro. Um pouco do ano, pá. Não adianta pisar aqui. 60km por hora mesmo, então. Só manter. Olha o Marques. A Fox aí. Cone. Beleza. Como o senhor está? Tudo certo? É, vem vindo aí, ó. Será que meu microfone não tá falando no jogo também? Tá me escutando aí ou não? Será que meu microfone não tá falando aí também? Tô, tô escutando. O que tava falhando é até o meu. Ah. Então, beleza. Mas... É nóis na fixe o Playboy DVD. Como é que ele colocou que ele é revirado? Eu achei que eu tava chegando, tem 90km pela frente ainda, moço. Tem uma inspeção ali, ó. Essa é a inspeção. E se o documento estiver errado, o caminhão vai embora, viu? Cuidado. E aí? Ah é? Para ônibus. Ônibus. Se tiver com dívida... No jogo... Não passa nisso aqui. Porque ele leva o caminhão embora. Você vê o teu chefe passou aqui perto de mim. Começou o número quatrocentos. Quatrocentos. Não é quinta? Não é quinta ou quinta? Onde que eu tenho que ir? Pra cá. Se mandar o caminhão entrar ali, já era, hein? Ó o guarda, velho. Sentado. Olha ali. Será que tem um horário de almoço? Horário de café. Ah! Uau! o carro. Perigo, hein? Perigo esse carro. Quem já dirigiu o carro aqui na SMB? fazer um comboio só de carro, será que dá certo, acho que dá né, fica bom demais, só carro e comboio, 500 carros andando junto, essa aí batida até não dá mais, vai dar carrinho voando, cuidado com a cuca, cuca, te pega, te pega, cara, eu tô marcando, tô achando que eu tô perto, toda hora eu acho que eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, não, vou dar uma acelerada aqui, eu sou muito louco mesmo, acelerar em curva, moço, essa idade de novo? é, nem adianta acelerar, nem adianta acelerar, que não vai, passar das 60 km por hora, que eu estou a 67 km, ele vai reduzir, olha o naviozão ali, olha, vem ali, caramba hein, e até pra puxar, tem que virar aqui ó, se eu tivesse olhado, já ia bater ali naquele x, olha o x da questão, e esse x aí sempre me faz lembrar, que eu achava que eu não podia passar, porque eu não tinha nível no jogo, não é porque ninguém pode mesmo, né, só pode passar lá quem apertar a câmera zero, só não passa não, quando eu era neném, ixi, o riso acabando hein, quantos litros eu tenho? 113 litros, quantos quilômetros faltam? ah não, não chegando já, tá de boa, tá de boa na lagoa, que nós chegamos lá, ainda sai pra outra viagem, com esse tanque vazio, do jeito que tá aí, e vai simbora, e vai simbora, olha, no World of Trucks vai ser, quem tiver pelo rank do World of Trucks vai ser a 90, quem tiver no Promotes aí, você está chegando ao seu destino, não tem, ah, tô chegando a Constança, você chama Constança, tudo bem, dona Constança, o que é aquele carro ali, propaganda, oi, aqui tem bastante navio, outro navio aqui, Constanta, bonita hein, ó o bom aí, ó, bom, bueno, bom noche, barbaridade, que tem amor, tem saudade, agora, eu sou, Optimus Prime, transformar, Optimus Prime, tá chegando a entrega, vamos carregar, Optimus Prime, Prime, estacionamento automático, batmos prime, cadê a descarga, perdi a descarga véi, passei direto, era lá atrás, que absurdo, batmos prime, seja prime, se inscreva no canal, o baú verde, ó, tá faltando outro pedaço ali, tá com pneu murcho, cadê a entrega? Ah, é aqui, ó, esse baú tá com pneu murcho ali também, ó, cuidado com meu baú aí, pra não bater no meu baú, pá, meu baú é baú amarelo, ouro, puro ouro, tudo que se amarelo aí é ouro, tudo que se amarelo no baú aí, ó, que você tá vendo é ouro, tudo esse branco aí, nesse caminhão, é prata, pessoal, vou pegar uma tinta por cima, pra dar uma disfarçada, mas o baú é puro ouro, aquele pneu amarelo lá também é ouro, esse aí na frente aí, ó, também é ouro, tudo ouro, ó, Agora esse boneco é de gelo, não sei, não tem jeito não, eu apertei o R de novo, é o E, aí você dá, enter. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso. Fico feliz quando isso acontece. Amanhã nós vamos atualizar de novo, tá bom? De novo, tá bom? Fique feliz. Sempre que dá, a gente faz uma atualização. Atualização. Então amanhã tem atualização do aplicativo novamente. Mente, 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 mente. Mandei presente, galera, para eu poder subir. Vocês precisam me ajudar a subir. Como faço para colocar a logo da empresa no app? Você tem que entrar lá na minha empresa, tem a, explicando lá, é, é, empresa parceira. Entra lá. Você entra lá no site, nos sites. Entra nos sites. Você entra no site. Você loga na tua conta. Ó, você loga. Aí você vem aqui, ó. Esse mouse meu aqui não tem meio termo, velho. Ou é tudo, ou é nada. Ó, você vem aqui, ó. Aparece site. Tem que mandar, senão não aparece. Você vem aqui, ó. Minha empresa. Aí você vem aqui, ó. Quero ser empresa parceira. Você clica aqui. Aí aqui tá explicando, ó. Beleza? Aí quando você fizer tudo certo, você vem e digita o código aqui, ó. Você volta aqui, ó. Minha empresa. Quero ser parceira. Aí você copia o código, cola aqui. E pronto. Tá aí. Aí você clica aqui. Aí você já pode... É... Você já pode... Pá, pá, pá. Aí aqui, ó. Tem que adicionar uns menus novos aqui, hein. Estrada por motorista. Estrada diária. Olha como é que esse povo tá rodando. Ó. Olha aí aqui. Fabinho, BR, é. Só dá os caras, velho. Quantos pontos hoje? Mil duzentos... Não. Mil cento e oitenta e nove pontos. Só hoje faturou pra empresa. Eles faturam, mas eles gastam também, hein. Vai fatura. Vai gasta. Vai fatura. Vai gasta. Vai fatura. Vai gasta. Vou puxar outra. Vamos ver se tem outra lá pra baixo. Pra baixo do morro vermelho. Só tem... Só tem... Acho que é por causa do meu baú, né, cara? Nossa Senhora. Muito longe. Olha lá, mudei o negócio, ó. Agora só parece viagem longa, ó. 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 Mais perto é essa. Eu vou fazer essa aqui, ó. É... Seiscentos e oito quilômetros pra... Pra gente... Tá saindo de outra cidade, parece? Não. Vamos puxar essa daqui. Erva fresca. Erva fresca. Vou trocar esse baú aqui. Isso fica carregando planta. Se não tá. Vou sair aqui por trás, aqui, ó. Vai pra Istambul? O que que tem em Istambul? Onde é Istambul? Onde você viu viagem pra Istambul aqui, Juninja? Ah, Istambul. É lá pra onde que eu vou mesmo. Cabece melão. Mas não tem o logotipo da ETSFS no selo, senhor. Só que ela é meio transparente. E o bambu. Vou lá pra Istambul. E o bambu. Ai, ai. Preciso tomar uma água. Na rotatória. Pegue a segunda saída. A terceira saída. Siga em frente. No posto. Abasteça. Entre no posto. E abasteça. Pare na bomba. Desligue o caminhão. Aperte o enter. Acabamos de encher, não. O Matsumoto, você está comprando diesel com o povo? Aparece. Aqui tem o pé. Aperte o centro. E apertele. E aperte. E eles estão comprando. Pegue o Wesley. Pega. E aperte o centro. E está escondido. E está escondido. Aperte. E está escondido. Pega a direita. Quando o caminhão está bem alinhadinho, você pode soltar a mão assim, pode soltar a mão que ele vai embora. Segue embora, só quando ele está alinhadinho, quando ele não está alinhadinho. Igual aqui por exemplo, você pode soltar a mão que ele vai embora. Oh, surpresa novo para tu também. Boss Fest é novo. Quando eu era pequeno eu pedi Boss Fest, ganhava tanta bala. Acho que hoje nem tem mais isso. Saia para a rua. Ô titio gamer, como é que o senhor está? Buenas noches. É uma rotonda aqui. Achei que fosse uma rua mas é uma rotonda. Só é a terceira saída. Sem bater no pilar. Que é a rotonda. A rotonda é rotonda. A rotonda é... Deixas 111. A rotonda. A rotonda é chique. É boas pessoas, mas eu vou para o Vale dos Lençóis. Não vai não, está cedo. Roda mais. Um abraço a todos que estão a ver a live. Continuação de um bom ano. Valeu, senhor. Oh, oh, oh. Onde que eu estou indo? Onde que eu estou indo? Onde que eu vou? Onde que eu estou indo? Onde que eu estou indo? Onde que eu estou indo? Tudo gostou da estrada, é? Está indo para a entrega sem carregar o caminhão? Não. Tem que carregar o caminhão primeiro. Se não carregar o caminhão, você não entrega. Tem que ir lá pegar a carga. Cabeça minha não. Pega a carga primeiro. Vai fazer entrega sem carregar o caminhão. Aí não, né? Coisinha fofa. Devagar, daqui o trem é feio. Ainda bem que ninguém percebeu, né? Ainda bem que ninguém percebeu. Ninguém viu. Acho que eu já vi em uma empresa dessa, hein? Ó. Você vira para cá, vira para lá. Vira para lá. Vira à direita. Eu fiz 6 reais. Comecei às 8 e acabei à meia-noite. Eita, noize, hein? Vai por aí. Que empresa você está? Que empresa você está? Noí que chega. Perca aí que eu vou pegar uma água já bordo. Vou tomar uma água. Vou falar que eu escuto. Alguém quer água aí? Eu vou falar que eu escuto. Vamos carregar. Oh, oh, oh. Sei... Leto. Oi. Caminhão carregado. Boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso. Achei um copo. Meu copo tá com defeito. Trouxe um pouquinho de água aqui, ó. Pra dar uma manhã na garganta. Ótimos Prime. Olha, depois dessa que eu vou fazer outra viagem aqui. Depois dessa viagem que ainda vai fazer outra viagem. Eu acho que dessa vez não deu certo pra resolver o problema do... Eu acho que... Graças a Deus, acho que a ganache é uma solução definitiva. Eu acho que a gente vai fazer outra viagem aqui... Eu não sei que é lento. Um, dois, três. A gente vai falar que é a palavra. é quarta-feira sexta-feira quinta para sexta-feira começa o ranking eu tenho que dar uma organizada no site rapaz, rapaz o martinho, valeu precisava, não precisava não, tem que fazer preciso de um site novo o martinho, valeu por compartilhar a live history compartilha 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 tudo isso ajuda né, compartilhar dar os likes o follow ah é eu não cheguei na quarta ainda não eu tô aqui ainda na terça importante que amanhã pra mim é amanhã e amanhã pra você já é amanhã quer dizer, amanhã já é hoje pra você pra mim é amanhã e amanhã pra você amanhã já é hoje né certo ou errado como faço para deixar esse painel do programa da testa-feira dentro do jogo salve olha por enquanto o único jeito é você mudar o seu jogo no modo janela só que pra isso eu tenho que fazer fora da MP não sei se você joga no multiplayer mas se você joga no multiplayer você tem que fazer isso antes vai lá muda o jogo pro modo janela aí você marca essa caixinha ali ó TR e transparente opa 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 acho que quase foi opa guarde rei opa guarde rei de novo e aí foi assim que eu ver o mar nas estrelas do Osmar quantos quilômetros falta? 544 quilômetros quando você vê assim ó 544 não adianta você falar que falta 500 quilômetros porque na hora que você olhar você vai ver de novo 510 520 você vai falar assim nossa vai faltar aqui não, não faltava 500 faltava 542 então tem que ir lá inteiro se você ler de novo você vai falar assim nossa ainda falta 530 não, não faltava 500 faltava 542 então tem que ler o número inteiro se ilude com a distância de nada senhor opa na curva direita na curva direita ó ETSFS.com barra mapa on você vai ver todo mundo no mapa tem que pôr isso lá no site também ETSFS.com barra mapa on ETSFS.com barra mapa on você vai ver você vai ver eu lá no mapa lá rodando lá procura eu lá na na parte que não tem estrada ainda que você vai me achar lá tem que fazer o mapa o cara que fazia o mapa pra mim era o .br o .br sumiu desapareceu os cafedeus vamos ver se ele me ensina a fazer por que que eu to reduzindo tanta velocidade se eu não to na cidade eu to na cidade eu to na cidade ó o Hot Forever ta chegando ai ó vixi o Hot Forever é um carro ele é quente para sempre eu enfim vixi vixi Viu? Como é que é a cozinha? Pô gente, até quando você vai ficar de férias? Ixi, tem guarda ali na frente, inspeção. Por quê? Porque os carros eles avançam na gente, né? Eles mordem. Olha, passa em cima do cone ali, caramba. Os carros mordem nós quando nós tá. Os carros não é amigo de caminhão não. É, Dutra. Tô pensando em jantar com o carnaval. Você vai jantar com o carnaval? Juntar o carnaval? Ah, o carnaval é agora, fevereiro, comecinho. E se você vai pagar o churras? E se você vai financiar o churras? Hã? 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 Que dia? Hã? Que dia você vai financiar o churras? Eu sei que tá tudo certo, filho. Não precisa nem me parar aqui. Eu só abri a cancela que eu chegasse ali. Não vai conferir nada. Sábado eu vou estar em Fernandópolis. Sábado eu vou estar aí. Vídeo. Simbora, hein? Boa, acelera, acelera. E agora eu vou entrar na empresa MixPT. Mas você tá em qual? E agora eu vou entrar no churrasco. Vai parar que chegar a 50 ali. Ah, tá na speed log. Ai, quase que eu fui parar lá embaixo no buraco. Carambas. 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 Rapaz, você tirar esses boot daí? Esses caras chatos. Esses boot aí só fica atrapalhando. Fala sério. Speed log. Carambas. 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 Nem cai a água, a água fica ali Rapaz, tem mil e tantas pessoas, não achei nenhum truque aqui perto de mim Deu certo Ô senhor Isso aí Aproveita e dá um like aí então A que você gostou mesmo A rotonda Não é rotonda? Você conhece a rotonda? É rotonda Tem bastante cidade aqui né, esse mapa Vira e mexe, tá passando dentro da cidade Vira e mexe né, porque você vira o caminhão mexe ó, ó, vira e mexe Olha outra rotonda aí ó, essa é mais arrumadinha ó, mais bonitinha lá ó, tem uma estrelinha no meio dela Na rotonda Olha, vira pra lá, vira pra cá, vira a direita Mantenha a esquerda, vira a esquerda Às vezes até eu sou um GPS Oh, stop now Espera, vira a esquerda, vira a esquerda Um momento, por favor Um momento, por favor Um momento, por favor Vira a direita Vira a direita Mantenha-se a esquerda O que tem aqui? Oh, muito trem. Acho que aquelas baleiras ali, vamos ver se vocês estão conhecendo. Ah é? É... É internacional. Vou tirar eles, vou demetir todos eles. Ali ó, a energia vem dali ó. Olha a estação de energia elétrica ali embaixo. É ali ó. Se o caminhão cair ali ó, apaga a cidade inteira. É, não tem energia. Aquele rio ali, está lá na barragem. Olha o tamanho de... Olha o canal do... Olha o buraco. O canal, né? Já saí da cidade, posso acelerar um pouquinho. Achei os caminhão. Ou o carro, né? Pelo menos notável, apareceu os nomes aí, agora não sei que bicho é. Ah é caminhão. Quanto desaparecer por enquanto, Marcio. Não tem um limite. Quanto desaparecer lá... É uma serra isso aqui, será? Ou só um zig zag? Ainda bem que... Ainda bem que já passou a cidade. Não vai ficar sem energia. Ah, então você está falando que você quer passar no RH, é isso? Ahn... Entendi. Então você está querendo passar no RH. É isso, fazendo piadinha então. Ahn? É isso aí que eu percebi. Ahn? 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 Oh, cadê o Tecnois? Está sem PC? O que está acontecendo com o... O senhor Tecão? Isso aqui! Ahn? Asians... Ahn? Existem uma qualquer fórmula lá... Ahn? Um grande papo. Ap e o... Um grande papo. Também se encontrar um. e aí e agora tô acelerando em ó ó oi perigo oi lanche um lanche ali bem na placa e o trem do trem não precisa arrumar o trem já tá pronto só montar e andar o trem é trem e hoje eu vou soltar a versão nossa não vou soltar hoje que tá tarde da noite mas tá tarde é mas amanhã tem aplicativo versão não E aí e aí e aí e se conhece eu tá noite mas tá tarde já arrumei já na verdade falar melhor você tá testando até agora tô desde as 6 horas da tarde mexendo isso aqui cheguei em casa hoje não deu atenção para ninguém me mexer e só eu só tive perto do povo na hora da gente só depois eu vazei sumi E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu dei umas opções aqui a gente tá falando aí Jones Cadê a mensagem E aí E aí E aí o chefe nervoso a bão a bão senão eu ia ver dois dois duas duas fichinhas lá na RH E aí E aí E aí E aí E aí E aí e tem que pescar mesmo pescar tirar o estresse o estresse off fazendo uma de mais longa para testar a vez vai chegar lá registrar bonitinho E aí E aí E aí e nesse momento era uma eu estava iniciando uma viagem 300 e poucos que aqui é o a distância médio que eu costumo fazer né então E aí E aí E aí E aí E aí O que é verdade tem que pegar o rebaixadinho ao mara ali faz tempo que eu não dirijo ele E aí E aí E aí E aí lidar com poderoso E aí 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 o Tá, vai chover, ó, o sol tá vermelho Olha lá, o sol tá vermelho, vai chover, olha lá Do lado ali, ó, vocês veem a paisagem, pá Vou pra fora Pra fora Aí, ó Vocês veem a paisagem Ó, bonito, hein, que cor bonito, hein Olha lá, olha Céu estrela lá Mas não tem estrela Tá chovendo aí? Aqui deu um chubisqueiro à tarde só Mas não choveu não Aqui tá chovendo Ó, Martinho, tá chovendo aí Como assim, Júnior? Tá chovendo aí, não tá chovendo aqui? Ó o freemotor Esse negócio de boot enche o sangue Não sei o que que eu vou ativar isso aí Janeiro chove? Setembro chove? Setembro chove? Sim ou não? Setembro chove? Ah? Nossa, quase que eu fui ali no meio do mato Vai tirar um pouco o sono, cara Eu já tô ficando com o sono Setembro chove Quase que eu fui Quase que eu fui direto Onde que eu ia parar, hein? Vou trocar de caminhão Vou trocar de caminhão a hora que eu chegar lá na entrega A hora que eu chegar Quem me deram ajudar o ETS fez Mas tô em Portugal E pra mandar euros é complicado E arrumo o Zoom Paypal Arrumo o Zoom Se fosse o Paypal Aqui não tá chovendo Aqui não tá chovendo não Quem é o rei da horta? Tem uma rotonda aqui Ah, é outro guarda? Rapaz, mas tem coisa de guarda aqui nessa cidade, hein? Menino Quantas Quantas É... Ai, ai, errei o caminho Errei o caminho Errei o caminho Proibido de buzinar A buzera é minha Aqui é carro, né? Caminhão é pra lá Você não tá vendo a placa? Não, cabeça e melão Tá vendo a placa? Não, cabeça e melão É aqui, ó Olha o cenário Lá no retrovisor Olha lá no fundo Aqui é um detector de metal De metal não De... É um detector De qualquer coisa Ah, não é não É assim Olha lá Raio-X O que confiscar? Aqui tá tudo certinho Aqui é... 100% Não precisava nem parar ali, ó É só seguir em frente Não é o hortolino, não É o rei polho Ai, ai, ó Vocês ficam falando coisa errada aí pra mim Peguei errado de novo Não, é o rei polho Nossa, eu errei feio, hein Eu tô totalmente Ué É ali Onde é que eu vou? Não é ali? É ali, caramba Não tô entendendo mais nada Aí, tá chegando um jato Chegando um amigo do Juninho Será que ele abre isso aqui? Ah, ele abre, cara Nossa Não acredita nisso, pai Não cancela antes Imagina, tem um primo teu a caminho, ó Aqui, ó Tem um primo teu a caminho, ó Achei que eu não ia sair daqui, moço Aqui tem uma balança Aqui tem uma balança que você passa em cima Ela já peça Eu acho que é É aqui, ó Tem que parar na balança Olha lá, o amigo do Juninho A gente tá pesando, ó Tá lá, lá Olha o Scone, tá aí parado Tudo amigo, ó Scone Primo do Juninho já lá na frente A planta que não sente frio A planta que não sente frio É planta ou é verdura? Existe o... Só tem uma coisa que não abre Se você não tiver o Windows Media Player Você tem que ter o Windows Media Player instalado Se não tiver o Windows Media Player Ele não abre Ah, então não é planta Cabeça e melão Hortelã não é planta? Planta é... Árvore Planta é... Hortelã é verdura Então, o mundo do ETS2 Vê se você... Não Tenta... Faz um teste pra mim aí Vai lá no... Nonde tá o ETSFS instalado Vai ter uma pasta lá Escrito Sound Sound Tenta executar com o Windows Media Player Tente um... Uma pessoa Tô contra a mão? Caramba Grande, Juninho Você passou a Hortelã Fiquei até andando do lado errado Com essa Hortelã aí É... Não tinha o Windows Media Player Instalado Não rodava E aí não abria Mas não abria mesmo Windows Media Player Ele é utilizado Para reproduzir os áudios Quando fala Caminhão carregado Caminhão descarregado Você tá chegando a testir Você é lindo Você... É o .com Você, 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 você Você, você, você Você, você Quando ele fala Você, você, você Vai lá no C dois pontos ETSFS Vai ter uma outra pasta dentro É a única que tem lá Vai lá na unidade C Meu computador Meu computador diz colocar o C Você procura ETSFS Registro de viagem Dentro dessa pasta Tem a pasta que eu te falei Estou a 160 km De distancia De lá Checada Quando eu era neném Neném Falomê 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 Além de Meia hora de inspeção De novo De novo O que eu fiz Gente? Toda hora eu pedi pra mim passar na inspeção Eu não fiz nada Cacildes Eu sou inocente Eu sou inocente Eu sou inocente Eu não fiz nada Só estou transportando Só estou transportando Rei bolho Só estou transportando Rei bolho Não registro Não registro E quando eu desativo Rapaz Muito louco Ele deve estar bloqueando acesso ao site Adiciona a inspeção Adiciona a inspeção lá No teu defender Eu acho que você me deu uma luz Em cara Espera a atualização desse novo aqui ó Amanhã vai ser uma atualização em 70 de novo Amanhã eu vou soltar uma versão nova desse que eu estou testando aqui Agora que é justamente que tem Tinha mais gente com o problema de não finalizar Não sei se o teu é na hora de finalizar né Mas tinha mais gente com esse problema Mas eu vou soltar uma versão nova Novita Amanhã Quando eu era neném Neném Amanhã 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 Talvez eu solto ainda hoje Vamos ver Acabar essa viagem aqui Então eu libero uma hoje mesmo Eu fui soltar amanhã né Se qualquer coisa Eu estou por aqui Amanhã Noite Tenta executar como administrador Mundo ETS Mundo ETS Tenta registrar como administrador Botão direito executar como administrador Vou ligar o controle de cruzeiro Chega de acelerar Porque eu acelerei muito hoje Beleza o preguinho 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 Com quantos preguinho se faz uma canoa? Fiquei com dúvida agora Fiquei com dúvida agora Com quantos preguinho Com quantos preguinho se faz uma canoa? 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 Puxitão danadas Aqui não vejo NATAS Isso sim é escuro Está chegando uma lamparina Após descobrir Estambul Cheguei no Estambul anoite O que que tem de Istambul? Ah, lá em Istambul. Tem alguma coisa aqui em Istambul. O que que tem de famoso aqui em Istambul? Já escutei falar. Ah, lá em Istambul. Ah, Istambul. Esqueci. Alguém lembra? Ah, lá em Istambul. Ah, mas o ninja intelectual. O que que tem aqui em Istambul? Ah, preguia. Ah, preguia. O que que tem aqui em Istambul? Ah, neném. 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 Será que eu tenho que virar aqui? Tem, né? A placa tá falando, ó. Vira aqui. Tá falando. Você pode falar? É grande Istambul, hein? Ah. Os pedágenos que passam direto, né? Que bueno. Não é? Não tá nem... Apertadinho o pedágeno, né? Acha o semáforo com LED aqui? Tem semáforo com LED? Tá uma cidade que é rica mesmo, hein? Deixa eu ver que tá sendo essa placa aqui. Ah, entendi. Deixa eu ver que tá sendo essa. Deixa eu ver que tá sendo essa. Você está chegando ao seu destino. Ah, é? Acorde toda a música para que não tenha no body. Quero um semáforo, então. Quero achar um semáforo. Quero achar um semáforo. Um semáforo. Um bless. Bless download. Opa. E agora? Pra cima ou pra baixo? O buraco. Tem? Ok, John Ninja. Eu sou John Ninja. John Ninja Perecoço. Olha que baú bonito ali, moço. Antes passei. Ai. Tem um baú vermelho que tinha ali, bonitão. É aqui dentro que eu tenho que entrar? Ó, tem um baú bonito ali, cara. Cadê? Olha ele ali, ó. Olha aí. Olha esse baú vermelho. Ó, que bonito, hein? É aqui que eu tenho que entregar, não? Ah, é aqui, amor. Fiquei tímido agora. O portão piscou pra mim. Então pula, vai. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem registrada com sucesso. E aí, ó. Eu ganhei um Duel no Realme. Hahaha. Tava só... Quase que eu ganhei duas vezes. Mas teve bom. Joguei em uma. Hahaha. Duel. Duel solo. Duel solo. Duel solo. Duel solo. Duel solo. Duel solo. E aí, ó. Quais cores eles têm os pedágios? Quais cores? Tu sabes quais cores eles têm pedágios? No? Vamos ver o pedágios bonitão. Vamos arrumar o caminhão, primeiramente. Tirar todos os danos. E agora vamos... Vamos primeiro ver aqui. Dá uma voada. Eu sou o Superman. Vem aí. Cadê? Eu vou sair aqui, né? Aqui tem um. Não. Cadê um pedágio? Qual pintura apareceu na tapeçaria? Não tem semáforo aqui não, Junior. Você está me enganando. Acha, moço. É muito grande isso aqui. Não tem semáforo aqui não. Oi aí. Cadê o semáforo dessa cidade? Sabe que eu quero semáforo? Não tem? Vixe, malha. Eu acho que eu tenho meu caminhão. Aqui, pega pra cá. A pessoa vai ficar andando aqui que nem... Pra todo lado não achar? Oi. Tem semáforo não. Ah, que cidade esquisita, moço. Onde vai ter um semáforo? Onde vai ter um semáforo aqui? Vai ter um caminhão aqui. Vou sinalizar semáforo. Ó. Vai ter um caminhão aqui. o senhor tem esse hemáforo aqui não é e qual é qual foi o que que tu tá nessa eu não acho semáforo garagem gerente de caminhões vou ver ph esse aqui não classic esse aqui acho que vou ter que comprar uma garagem aqui primeiro não sair daqui compra de garagem eu tô aqui comprar vou ter comprado a grande já né tá louco 280 mil a garagem que roubo que roubo gerente de caminhões gerente de caminhões classic vou realocar manda ela pra cá escolher o lugar que você vai pôr o caminhão cabeça de melão vou pôr no meio agora eu vou dirigir sim oh yes pronto ah voltei lá para as cucuia olha onde eu voltei vou fazer uma G bom tá bom gente não vou voltar lá para a cidade como que eu faço viagem rápida mesmo é o G realoquei é viajar ah colocou o outro caminhão lá não colocou esse que eu tava colocou o caminhão que eu tava usando não colocou o Volvo então fiz caca ó o barulho ó ó ó olha esse tá nervoso tá com vontade de andar ó ó ó ó ó ó ó vontade de andar esse ó né ó por então é um ó opções é na onde teclado é zoom com z cadê o zoom? o zoom, cadê você zoom? freio, aumentar freio, reboque não tem nada de freio, reboque vou pôr aqui aqui embaixo olha, não tem nada que abaixo fez vou pôr aqui não tem zoom não, colo não achei o zoom cadê o zoom aqui? sumiu não tem zoom não câmera câmera próximo girar a câmera zoom aí falei pra você que tinha zoom aqui pronto agora tem que pôr o G reboque cadê meus reboque? tem um de frio lá agora esse aqui é alocar pronto agora sim tudo pronto para amanhã dirigir dirigir vamos foi dentro da garage é verdade ai já amacetei três opções de carga como assim? o não tinha não tinha esses negócio ai eu conseguia andar livre e solto aqui dentro assim tem mesmo e severo pronto rapaz eu não andei nada aqui ainda ó ixi tem muito chão pra andar aqui ainda beleza então senhores obrigado pela presença valeu Juninja valeu 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 e até tomorrow haha